Graças e Pai gente, quem tá vivo aí diga glória a Deus, você consegue ficar de pé aí no seu lugar? Ah, vai ficar mais bonito você ficar de pé dando glória a Deus aí fazendo barulho Essa tarde já é abençoada porque você tá aqui e quando você chegou você trouxe mais da presença de Deus pra esse lugar Pergunta quem tá do teu lado, diga assim, você trouxe fogo nessa tarde aí? Tem? Tem fogo aí? Tem fogo aí? Então levanta suas duas mãos ao céu, diga assim, nesse lugar e até o final dessa noite Não faltará poder, não faltará unção, nem fogo do Espírito Santo Você pode apaldir bem forte esse Deus maravilhoso aí? Que bom tá com vocês aqui nessa tarde Estar com um crente é muito bom, é ou não é gente? Aleluia! Canta comigo assim ó Sopra como o vento Queima como o fogo Flua como o rio Espírito Santo Suba como o incenso Suba como o incenso A minha adoração A minha adoração Vou me derramar Espírito Santo Levanta tua voz e declara então Faça queimar Faça queimar teu fogo Faça fluir teu rio Nesse lugar Espírito Santo Faça queimar Diga flua teu rio Faça fluir teu rio Nesse lugar Espírito Santo Adore a ele, adore Mais uma vez diga Sopra como o vento Sopra como o vento Diga queima como o fogo Queima como o fogo Flua como o rio Espírito Eu queria ouvir o som da tua voz Bem forte Diga suba como o incenso Cante vai Suba como o incenso A nossa adoração nesse lugar A minha adoração Vou me derramar Aquele que quer mais de Deus Aqui nesse lugar Levanta a voz Levanta tua mão E diga pra ele então Faça queimar Teu fogo Faça fluir Teu rio Nesse lugar Espírito Santo Faça queimar Diga flua Flua até o rio Faça fluir Nesse lugar Espírito Santo Eu navegarei No oceano do Espírito Diga isso E ali adorarei Eu sei que dá pra aumentar O volume da tua voz Aumenta o volume Adore Diga Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Enche esse lugar Do fogo de Deus Enche esse lugar Da presença Clame a ele mais uma vez Declarando assim ó Espírito 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 Vem sobre nós Vem como em Pentecostes E enche-me Espírito Espírito Santo Que desce Vem sobre nós Aqui nesse lugar Vem como em Pentecostes Levanta a tua voz Diga eu navegarei Cante forte Diga Eu navegarei Capricha na tua voz E adora a ele Aqui eu adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Somente a ele Ao Deus da minha vida Que me cumpri A Bíblia diz que todo aquele Que pede recebe Todo que busca encontra Você está no lugar certo Meu irmão Levanta a tua voz aí Mais uma vez E diga Espírito Espírito Sobre nós Que desce Como o fogo Vem como em Pentecostes E enche-me Espírito Poderoso Espírito Santo Vem sobre nós Vem como em Pentecostes Oh Levanta as suas duas mãos Aos céus E canta comigo Diga Faça queimar Faça queimar Deixa fluir o rio de Deus Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Essa última vez É de vocês Aumenta o volume Diga Faça queimar Cante vai Faça queimar Teu fogo Faça fluir o rio de Deus Sobre todos nós Espírito Santo Faça queimar Teu fogo Faça fluir Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Você pode levantar as suas duas mãos aos céus Dizendo assim Eis-me aqui Diga Eis-me aqui Eis-me aqui Libera o teu fogo e a tua presença Através da minha vida Se isso é uma verdade Eu queria que você adorasse Aplaudindo bem forte Ao Espírito Santo de Deus E liberando um grito de glória a Deus Aqui nesta tarde Você consegue levantar a tua voz E dizer glória a Deus Aleluia Aleluia A tua vida cheia do Espírito Santo É sinal de que a tua casa E a tua família Serão alimentadas pelo céu Eu vou profetizar Através dessa canção E você também Sobre a minha casa Sobre a tua casa Eu estou sozinho Crendo aqui nesta tarde Ou tem algum crente aqui nesse lugar Então levanta as suas duas mãos E grita Grita comigo Diga assim Enquanto eu estou de joelhos A minha família Está de pé Deixa a mão erguida Nem o mal te sucederá Nem praga alguma Chegará a tua casa Porque o Senhor Dará ordem aos seus anjos Para te proteger Para te guardar De todo o mal Será que você pode dizer amém Essa palavra aí Meu irmão O Deus da nossa vida Também é Deus da nossa família E a Ele que nós cantamos É a Ele que nós oramos Aqui nesse lugar Através dessa canção Junta a tua voz com a minha E cante Senhor Abençoa a minha casa O inimigo tem tentado destruir Mas agora eu me achego a ti Senhor Mas agora eu me achego A tua presença A tua presença Vem Senhor O meu lar reconstruir Mais uma vez Lá do início Canta comigo Diga Senhor Abençoa Senhor Abençoa a minha casa O inimigo tem tentado destruir Diga pra Ele Eu agora me achego a ti Senhor Mas agora eu me achego A tua presença Vem Senhor O meu lar reconstruir Faz da minha casa Tua casa Tua casa Faz da minha família Faz da minha família A tua Senhor Eu não abro mão Pois eu tenho fé Enquanto estou de joelhos Minha família está de pé Deve ter alguém Que pode dar glória a Deus Por essa palavra Nessa tarde aqui Enquanto você adora aqui Nesse lugar A mão do Senhor Se estende sobre toda A tua família Meu irmão Continua adorando Continua adorando Cante comigo assim Eu sei Que problemas Acontecem E às vezes é difícil Perdoar Mas eu vou ser diferente Mas eu vou ser diferente Minha casa vou guardar De joelhos te ofereço O meu lar Faz da minha casa Diga pra ele Faz da minha família Faz da minha família A tua Senhor Eu não abro mão Pois eu tenho fé Enquanto estou de joelhos Levanta a tua voz comigo Diga assim Quando eu oro Sei Não é Em vão Eu não vou Perder A fé De joelhos Vou lutando De joelhos Vou Lutando E minha família Está Você pode levantar Tua mão direita Comigo aí Se você crê no poder Da oração Essa é a hora De você levantar Tua mão Você não precisa nem Cantar no mesmo tom Que eu Você nem precisa Ser afinado Você só precisa Estar em fé Pra declarar Diante de Deus Nessa tarde Quando eu oro Não é em vão Eu não vou perder a fé Eu não vou recuar Minha casa será Transformada Pelo poder de Deus Levanta bem alto A tua mão Fecha ela assim Porque você está Numa guerra espiritual E eu queria que você Colocasse o máximo Do volume da tua voz Pra gritar comigo Aqui nesse lugar Dizendo Senhor Quando eu oro Não é em vão Quando eu oro Não é em vão Quando eu te busco Não é em vão Levanta a voz E grita comigo Mas grita bem alto Meu irmão Cante vai Quando eu oro Quando eu oro Sei Não é em vão Eu não vou perder a fé Eu não vou perder a fé De joelhos vou lutando De joelhos vou E a minha família Você vai gritar mais alto Vai levantar tua mão E dizer Quando eu oro Não é em vão Quando eu oro Sei Não é em vão Eu não vou perder a fé De joelhos vou lutando De joelhos vou E minha família Está Se você crer que ele é a cobertura Da tua casa Levanta as tuas duas mãos Assim sobre a tua cabeça Nessa tarde Diga comigo A minha casa tem cobertura Não deu pra ouvir não Diga A minha casa tem cobertura A minha família tem cobertura E a cobertura é Jesus Cristo de Nazaré Será que você consegue levantar Suas mãos mais alto É isso Bota acima da tua cabeça Pra que o mundo espiritual Entenda que você também Está debaixo dessa cobertura Faz da minha casa Tua casa Senhor Canta bem alto Diga Faz da minha família Tua casa Senhor 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 Eu quero ver tua mão Eu quero ouvir tua voz Vou te dar uma chance Pra você gritar mais alto Dizendo pra ele Faz Senhor Faz da minha casa Tua casa Senhor Vem faz da minha família Faz da minha família A tua Senhor Eu não abro mão Pois eu tenho fé Enquanto estou de joelhos Minha família está de pé Enquanto estou de joelhos Minha família está de pé Enquanto estou de joelhos Minha família está Prepara teu grito E vem comigo Diga assim ó De pé Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua família O mesmo Deus que restaurou A tua sorte É o Deus que guardará A tua casa Eu posso ouvir um amém aí Posso ouvir um glória a Deus Posso ouvir um aleluia Nesta tarde Meu amigo Pastor Anderson Muito obrigado 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 Obrigado